Como saber se o seu nível a laser comprado na China veio calibrado? É isso que eu vou explicar pra você nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Estou aqui pessoal pra responder uma dúvida de vocês. Mas antes pessoal, eu vou abrir essa embalagem aqui. Essa embalagem aqui tem um novo nível que eu comprei pra mim. Os outros níveis que eu importei, eu deixei com a galera trabalhando lá nas obras. A galera da nossa equipe. Esse aqui eu comprei pra um projeto especial que eu vou anunciar pra vocês a partir da semana que vem. Beleza? Cola aqui comigo. É isso aí pessoal, mais um nível a laser. Esse aqui, 16 linhas também. Importei aí pra mim usar num projeto especial que eu vou lançar a partir dessa próxima semana, como eu disse pra vocês. E pessoal, esse nível aqui também, assim como o outro 16 linhas, tá? Completão. Vem todos os acessórios dele também. Beleza? E vocês vão ver ele num novo projeto aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Nível 16 linhas, importado da Banggood, como os outros níveis também. Mas pessoal, a dúvida que eu vou responder pra vocês hoje é a seguinte. Muita gente me pergunta, Franz, eu comprei meu nível a laser no AliExpress, na Banggood, qualquer site da China. Só que ele não tá 100% não. Tô percebendo aqui que ele tá meio fora de nível. E aí eu pergunto pra galera no WhatsApp assim, mas como que vocês conferiram o nível pra ver se ele tá calibrado? Ah, peguei a mangueira de nível, coloquei a mangueira e aí não bate no nível da mangueira. Eu peguei o nível de mão de um metro e fui ali, pá... Pessoal, seguinte, não se confere nível a laser com mangueira de nível nem com nível de bolha, tá? Porque tanto a mangueira como o nível de bolha não dá a precisão que você precisa. Pra você conferir o laser como esse aqui, o recomendado é você pegar um nível a laser seu ou de algum parceiro de trabalho, alguém que tá na obra com você, de confiança, um nível que já tá sendo usado há muito tempo, que o pessoal confia. De preferência um nacional, Bosch, Dewalt ou Makita. Você ajusta esse nível numa altura que você queira, tá? Bate o nível nacional primeiro na parede. Depois você confere o nível importado com o nível nacional, como a gente fez nesse vídeo aí. Esse aqui é um laser que o Davi tem, tá? Laser normal de duas linhas, vermelho. Esse aqui é o nível 3D, o laser 12 linhas que a gente cortou da China. Seguinte, a gente vai comparar o nível 12 linhas com esse, pra ver se o 12 linhas tá calibrado mesmo. Isso é já ali, ó, ó, tudo niveladinho, ó, dá pra ver. Aí, claro, antes da gente começar a usar o nível a laser, o que a gente fez, Davi? Eu cruzei as duas linhas do laser, né, usando esse daqui e o da Bosch, pra comparar, tava certinho. O nível tá 100%. Viu aí, pessoal? Nesse vídeo, eu e o Davi conferimos o nível a laser 12 linhas que eu importei da Banggood com o nível da Bosch que ele já tinha e a gente usava na obra há muito tempo. Então, a gente conferiu um nível com outro nível a laser. Não com mangueira de nível, nem com nível de mão de bolha, tá? Nível de mão e mangueira de nível vai roubar, não vai te dar precisão. Pra você conferir nível a laser, é com outro nível a laser. Beleza, pessoal? Essas ferramentas que eu tô importando, máquina de assenta-piso, martelo vibrador, a nossa parafusadeira, níveis a laser, tudo isso, pessoal, vai tá com conteúdo top pra vocês no curso que eu vou lançar em parceria com o Marcio, tá? Que é especialista em importação. A gente vai ensinar o passo a passo de tudo que vocês precisam fazer pra comprar num site da China sem erro. Forma de pagamento, como pesquisar os melhores sites, se a ferramenta der problema, como resolver com o fornecedor da China. Então, tudo isso vai ser explicado num curso que eu tô desenvolvendo junto com o Marcio. E se você quiser saber mais sobre esse curso, embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso Telegram. Estamos formando um grupo no Telegram específico pra galera que quer saber sobre ferramentas importadas, sobre o curso de importação. Vai entrar aqui, vai se cadastrar lá, pra que assim que eu lançar o curso, eu vou jogar lá no grupo do Telegram. E se quer aprender tudo de acabamento, então entre no nosso curso, se inscreva lá, se torne um profissional, azulejista, se você quer fazer supismo na sua própria casa e também economizar com um monte de obra, a hora é agora. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários que estão na mão, nova matéria. Valeu, fui!